Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. Tamo hoje aqui com 900 dólares, 900 bônus points. Lembrando vocês, código 8FRIEND ativo. Lembrando também, dia 11 começa as remessas de brindes aí do 7, 8FRIEND aí. E o finalzinho do 6FRIEND que falta, beleza? Se você tem brinde pra receber, pode fazer o formular normal aí. Formular tá na descrição, em breve vai sair os novos brindes, tá? E, cara, é... Temos 900 dólares, 900 bônus points. Semana aqui do Wildberries, aqui. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos começar com bônus points. Vamos de Zayu. 666 aqui. Atrás da Medusa ou da... Muito alto. Olha, colocaram o áudio aqui. Agora, o som aqui agora é massa, hein? Cara, não foi bom nada. Nada bom, nada bom. Nossa, nada bom. 102. Uma em modo rápido. Caixinha do Zayu decepcionou, hein, velho? Nossa, mano. Essa caixinha aí, vou te falar. A caixinha do Fala era bem melhor. E mais barata, né? Monese. Dá pra ir 4 Monese em modo rápido. Vamos ver... Não. Horrível também. 8.70, cara. Dá pra abrir aqui. 8.70, dá pra abrir. Uma QMS. 7 dólares? Não, 2 dólares. Cara. Tá. Bonus points ali. Deu 140... É, foi horrível, mas... É de graça, né? Vamos ficar aí com esses 145. Vamos fazer um contratão com tudo, velho? É de graça mesmo, velho? O que vem no 145? Tira essa daqui. Vai. 144 dólares. Ah, pode vir 36 a 570. Vem 300 aí, velho. Trezentão. 300 é humilde. Tá, perdemos aqui 7 dólares, mas ganhamos uma faca. Não tá ruim, não. Tá ruim, não. Cara, 900 dólares. Vamos abrir aqui. Tem as novas meninges cases, S9, Cyrex, Hyper, Neonor, Mac Industries, Chromatic. Interessante. Cara. Bitcoin, então, 8.89. Tem Easy Knife. Vamos ver aqui se tem alguma novidade mais. Dust. Centimark. Por enquanto, nenhuma, pelo jeito. O que ele felipeira aqui? 10, vai. 10 felipeira, vai. 10 felipeira. O que vem com 10 felipeira, que será, velho? Cara, Vulcan. Ó. 41. 47. 35. Tá. Não foi Profit. Perdemos aqui. Perdemos... É, perdemos 100 dólares. Perdemos ele tirando um bônus uns 40 dólares. Mas... Tá. Tá. Podia ter sido pior. Vamos abrir caixa do Ninja. 4 Ninja. Bora lá. Abri 4 Ninja. 20 dólares. Vamos abrir agora, então. Deixa eu ver. Lula Molusco. Vai. 10 Lula Molusco. É, 50 dólares. Só vai, mano. Só vai. 10 Lulinha. O que que vem? O que vem pra gente? Glock Fade. O que é? Glock Fade. Nem fudendo. Meu Deus. Glock Fade mil dólares. Faz muito tempo que eu não ganho uma dessa, cara. Nossa, mano. Triplicamos. 1.160. Glock Fade. Não vou nem gritar que tá tarde. Cara. Insano. Acho que é o item mais caro da caixa. Não. Acho que tem item mais caro aqui nessa caixa. Vamos ver. Tem. Eita. Eita. Tem. Tem. Tá. Mas. É o quarto item mais caro da caixa. Não tá ruim. Tá ótimo. Que isso, cara. Glock Fade. Insano. Cara, insano, velho. Quem lembra aí. Muito tempo atrás eu já tive uma Glock Fade aí. Insano que eu tirei aqui no site. Muito massa mesmo. Na época ela custava 400 dólares e nem custava, nem chegava perto do seu preço que é hoje. Bora sim, cachorro. Vamos ver o que vem aí. A Cacimov. A Opinionor. Ah, é. 73. Tá. Não foi bom, vixi. 100 e pouco pra 70. Cara, vamos na Maneirinho. 5 modo rápido. Não. Tá. Fazer então o que? Vamos de Jason WTF. 4. 25 dólar emerald. Mas também não foi lá essas coisas, não. Black Roller. 10 modo rápido. Tá. Não. 4. Perdemos. É. 9, 4. Perdemos. Começamos com 900 dólares. Temos 1.600 dólares. Cara, quase dobramos aqui por causa da Glock Fade. Insano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um contratinho com tudo que é mais baratinho. Muito baratinho fazer um contratinho aqui. Só a Glock Fade já é profit pra gente. 4. Pode vir em 18. Pode vir em 18. 21. Horrível. 19. Pode vir em 76. 10. Tá. Deu ruim. 1. 6, 8, 9, 4. 9. 9, 5, 9. 3. 3. Vamos ver aqui pessoal, me moveram aqui no Discord, 70 dólares para 280, vamos ver aqui. Ó, a 70 para 135, cara, insano. O contratinho hoje está dando bom para a gente. Duas facas no contrato, um profit grande. Hoje foi o dia, hein? Hoje foi o dia. E o último contratinho aqui de 61 dólares, pode vir até 240, mais uma faquinha? Fechar com 3 contratos, 3 facas? Bora lá? Mas aqui deu ruim, cara. Estamos saindo do site aí com 1.638 dólares, várias facas, uma, duas facas aqui. Block fade, insano, cara, lembrando, 8 frames de ativo, em breve formulário de brindes. É isso então pessoal, valeu, falou, fui!